Vamos falar da Lídia, que eu também não sabia quem era. Eu não sabia quem era, mas recebi esse vídeo dela, tá? É um vídeo longo, tem mais de quatro minutos. Eu separei 30 segundos só aqui pra gente. Logo depois da gente trazer o vídeo daquele Tales, do rapaz que disse que na empresa dele todo mundo trabalha 70, 80 horas por dia, que não contrata esquerdista porque esquerdista não gosta de trabalhar, e falou um monte de besteira. A gente intelectualmente mostrou que é um cara que dá pra evoluir bastante ainda, culturalmente mostrou que é um cara que tem bastante coisa pra estudar ainda, né? E mais uma vez mostrou covardia. Só que é o seguinte, isso tá meio que uma onda, uma onda de um monte de herdeiro, de privilegiado ali, que é o famoso privilegiado, botando as asinhas de fora pra falar besteira. E a gente tem que falar o seguinte, a gente não vai deixar essa galera falar besteira sem ser rebatida. Não dá, porque não é assim. Não é, ah, agora que tem internet eu posso falar o que eu quiser, onde eu quiser, entendeu? E aí me mandaram essa também, de agora, tá? Mês passado, foi maio, se bem que a gente tá em julho, então meio retrasado. Essa Lídia, né? Lídia Sayed. Sayed. É uma socialite. É uma chiquinho escarpa, pelo que eu entendi, mais ou menos assim, né? É uma chiquinho escarpa em outro ramo ali de atividade econômica que vem das gerações anteriores. Olha a entrevista que ela deu com o podcast, só esse trechinho, só esse trechinho. Olha que emocionante, que triste, que forte esse depoimento. Põe aqui, por favor, vai. Bom que eu fale, porque assim eu tomo vergonha na minha cara e termino meu livro, que chama O Preconceito ao Rico. As pessoas acharem que o rico tem por herança, e isso me dói, porque o rico tem, porque trabalhou muito. Então assim, eu trabalho sete dias por semana há 38 anos, 24 horas por dia. e tem uma extrema, preguiçosa esquerda que quer incutir isso na cabeça das nossas crianças, nas escolas e no mundo. Meu Deus, socorro. Eu falo ou vocês falam? O preconceito ao rico. E dizem que os ricos são herdeiros. Que passa fome. Pela primeira vez na história não tem um novo super rico do mundo, um novo que fez sua própria fortuna. Você sabia disso? Jovem, com menos de 30 anos. Não tem. Pela primeira vez na história. São 100%, 100% herdeiros. Mas como eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar dessa moça. Nunca tinha ouvido falar. E novamente, eu quero nunca levar para o pessoal, porque eu nunca conheço ela, nunca troquei sobre o que ela está falando. Dê um Google para saber quem é que estava falando isso. Quem é que estava falando que, olha, é um absurdo falar que os ricos são herdeiros. É um absurdo falar. Porque ela disse que trabalha 24 horas por dia. Ela trabalha mais que o Tales. Porque o Tales trabalha 80 horas por semana. Ela trabalha 20 horas, 24 horas por dia. Ela não dorme. Mas vamos lá. Eu dei um Google. Aí, o que é que é o Wikipedia? Biografia. Nascida em 67, é filha do empresário Ivan Leão. O que é que o pai dela era? O Wikipedia que diz, eu não mexi em nada aqui. Herdeiro da Casa Leão. Então, é o seguinte. Da Casa Leão Joalheria. Não é que ela é herdeira. Ela já é filha de herdeiro. É o Wikipedia que está dizendo. Não é que ela é herdeira. Ela é filha de herdeiro, gente. Aqui, ó. Em 1986, aos 19 anos, passou a administrar a empresa que ganhou do pai, na Alameda, ministro Rocha Azevedo, um dos pontos mais ricos de São Paulo. Então, olha que louco. Com 19 anos, ganha uma loja para administrar. O pai já é herdeiro. Ou seja, ela é filha de um herdeiro, de um cara que tinha... Então, é o seguinte, cara. A gente tem que trazer isso à tona para mostrar para as pessoas o absurdo. Porque ir para podcast e falar um monte de besteira, que nem o Tales falou, que nem a Lídia ou Lígia? Lídia. Que nem a Lídia Sayed falou. Tem aquela frase popular, até papagaio fala. Até papagaio fala. Mas a gente não pode deixar isso, assim, sabe? De graça. A gente não pode deixar essas pessoas falando essas coisas, essas besteiras de graça. Enquanto a galera que trabalha o dia inteiro tem o dedo apontado ali. Entendeu? Então, assim, um absurdo. Um absurdo total essa história.